A CUPULTURA É TERAPIA Estamos firmes nessa luta, não vamos abdicar de um direito que nos confere, de nossa autonomia pra trabalhar. Estamos firmes nessa luta, braços dados com o nosso ideal. A CUPULTURA É O DIREITO DE TODOS, É PATRIMÔNIO IMATERIAL. A CUPULTURA É TERAPIA SIM, É SAVEDORIA MILENAR, É CURA QUE SE DA DE DENTO PRA FORA, PARA O TODO SE HARMONIZAR. A CUPULTURA É TERAPIA SIM, SE FAZ PRESENTE NOS QUATRO CANTOS DO MUNDO. Por isso devemos nos mobilizar para a CUPULTURA REGULAMENTAR. Obrigado.